e aí é o pacote acuda para cuidar que eu tô por cá hoje ainda é 15 de setembro 2022 e aí 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 eu não sabia muito não Ah, eu estou aqui. Cuda, cuda É, né pai Show pai Bora pai Tá chegando Vindo ouvindo meu todo Tá dando esse campinho Show